E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui dando para vocês mais um Guia de Dragons Dogma 2. Vídeo de hoje eu vou estar mostrando como liberar as vocações guerreiro e feiticeiro no início de jogo. Não sei quantos de vocês querem usar essas vocações e é bem tranquilo, tá? Você quer ver aí o processo completinho? Vem comigo nesse vídeo. Primeiro requisito é que você já tenha avançado na história a ponto de chegar na capital Wernhof, que é uma cidade gigantesca e tem bastante comércio aqui. Ali está o portão principal da cidade, como vocês podem ver. E seguindo aqui, nessa reta, vocês vão andar nessa catedral e logo ao lado, vocês vão encontrar este balcão e vão conversar aqui com o Klaus. Depois de conversar com ele a primeira vez, você vai receber a missão Frustração Vocacional. E ela diz o seguinte, de acordo com o chefe da guilda, se quiser se registrar entre os guerreiros ou feiticeiros, é necessário obter a sua própria arma. Ok? Então a gente vai precisar conseguir um espadão e também um cajado. Saindo daqui, a gente vai vir até a Praça Central. Vamos conversar com o armeiro. Ele vai nos dar uma dica de uma caverna onde podemos encontrar aí esses armamentos, ok? Conversando com esse armeiro, ele já vai te dar umas dicas de localização, mas tem outra coisa que você pode fazer também, que vai permitir que você mate dois coelhos numa cajadada só. Então deixa eu falar sobre isso. Na parte da noite, partindo aqui do centro da cidade, você pode vir para a direita, vai pegar esse corredor aqui, e aqui vai ter essa cervejaria, o pessoal se reúne, e você vai encontrar este carinha aqui, você vai conversar com ele, o Branch, ok? E ele vai te dar essa missão. Elimine os monstros, que no caso eu já concluí, beleza? Então vai te marcar três locais no mapa. E a gente vai para a Mina de Trevo, tá bom? Então vou mostrar para vocês a localização agora, e lá dentro eu vou mostrar a localização do que a gente vai pegar. A Mina de Trevo está neste local do mapa, ok? Vou mostrar aqui o caminho partindo da capital, então saindo aqui pelo portão da frente, você vai passar por essa ponte, vai chegar nessa primeira bifurcação, e vai vir para a esquerda, ok? e vai seguindo até chegar nessa segunda bifurcação, e nela você vai virar à direita, vem descendo até chegar neste ponto aqui, que é a Mina do Trevo, beleza? Chegando aqui, vamos estar neste ponto, você vai ver essa estrutura de madeira, a gente vai entrar lá dentro agora, coloca a lanterna, porque aqui é bem escuro, aqui vai ter alguns Goblins, eu já matei todos eles, para facilitar aqui, deixar o vídeo mais dinâmico, a gente vem seguindo dentro da caverna, até essa primeira bifurcação, temos aqui, ok? Certo? Aqui a gente vai para a direita, E aqui nessa sala, pessoal, vai ter este baúzinho, esse baú diferente aqui, ok? Aqui vocês vão pegar a Grey Sword, que é necessário para liberar, no caso, a vocação guerreiro, agora a gente vai pegar o cajado, o cajado, a gente continua nessa mina, tá? Então vamos seguir em frente aqui agora, dessa sala, aqui tem um baúzinho, ok? Mas não este carinho aqui, a gente vai continuar descendo, contornando aqui, vai ter vários Goblins para derrotar também, e aqui sim, a gente vai pegar, está aí, chifres severos, ok? Frustração vocacional, você encontrou um cajado primordial, com os dois itens em mãos, no caso, a espada de duas mãos, e os chifres severos, que é o cajado, a gente volta aqui então, no chefe da guilda de vocações, e conversa com ele para encerrar a missão. com isso pessoal, a vocação guerreiro e feiticeiro estão disponíveis, e a gente encerra aqui o nosso vídeo, espero que tenha te ajudado, se te ajudou, deixe um comentário aí também, fica ligado na nossa playlist, de Dragon's Dogma 2, que ela vai sendo atualizada, com vários vídeos de dicas, guias e outras curiosidades aí, para vocês, beleza? Ficando por aqui então, até o próximo vídeo, valeu e fui! Ficando por aqui, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto